Bem, então, se você clicou nesse link, deu play nesse link, é porque ou eu te mandei esse link, ou alguém da minha equipe te mandou, ou você viu o link lá no meu Instagram, ou ainda pode ter recebido um e-mail onde eu te contei uma história, que eu não contei pra todo mundo, mas como você, de repente, está na minha lista VIP do projeto O Prazer é Meu, você recebeu esse link. O que é O Prazer é Meu? O Prazer é Meu é como a gente está intitulando a minha entrada no mercado musical. É também como a gente está intitulando essa série de ações e de experiências que vão auxiliar nessa minha entrada. Como assim? Só pra tentar te explicar, se você chegou agora, eu tive que fazer uma escolha. Na verdade, eu tinha, basicamente, dois caminhos a seguir. A partir da minha ideia e do meu sonho de começar a cantar e de produzir músicas, eu fui lá, no peito na raça, e produzi. Produzi quatro músicas. Ninguém bancou essas produções, essas produções foram bancadas por mim. Ninguém bancou, então, externamente a mim, essas produções. E esse foi o meu maior investimento financeiro e de dedicação, de paixão, até hoje na minha vida. Por que eu falo em paixão? Porque, pra mim, foi quase uma loucura, assim. Vou fazer isso? Vou. É o meu desejo? É. Então, dane-se o que as pessoas podem pensar nessa minha nova ideia. Dane-se eu me comprometer e depois não conseguir, talvez. Dane-se meus medos. Eu vou lá e eu vou fazer essa missão. Eu vou fazer esse sonho e eu, então, tenho dois caminhos pra fazer isso. Um deles seria eu produzir as minhas músicas com o apoio de uma gravadora, ou produzir e depois tentar vender esse projeto pra uma gravadora. Não que eu não vá fazer isso no futuro, mas eu não quis começar desse jeito. Por que não? Porque essa não é a minha história. Então, como eu digo numa das minhas músicas, eu não quero outra história. Eu quero a minha história. Eu quero que esse projeto aconteça do meu jeito. E o meu jeito não é, talvez, a maneira com que a maioria das pessoas pensem ser a melhor ou a estratégia mais óbvia ou a estratégia que parece dar mais certo. Eu acho que nada na minha vida foi da maneira que parece dar mais certo. Eu acho que eu sempre busquei outros caminhos alternativos por uma questão de que eu sempre senti que esse era o jeito mais genuíno, o jeito mais gabi de fazer as coisas. E foi assim que eu decidi fazer essa escolha do meu projeto. Eu resolvi matar no peito e bancar uma ideia de construir uma carreira musical do absoluto zero. de construir essa minha nova proposta de caminho artístico do absoluto zero. Absoluto zero, não posso zerar as minhas experiências artísticas, porque isso é o que eu tenho mais rico, o meu conhecimento. Mas no sentido de que eu não tenho empresário atrás de mim, eu não tenho uma grande marca atrás de mim, eu estou me colocando com o meu conhecimento, com as minhas propostas, com os meus ideais e objetivos e que eu sei que tem aí muita concordância ou muita empatia com o meu público e provavelmente com você que está vendo esse vídeo. Então é isso, eu resolvi me bancar, eu resolvi fazer essas músicas e lançar elas de uma forma independente. É claro que depois, se você é do mercado da música, você sabe que a gente tem que ir atrás de uma distribuidora, não é só assim para soltar as músicas, mas é no sentido de produzir tudo, eu estou falando aqui de videoclipes, eu estou falando aqui de impulsionamento, de planejamento, de marketing, de realmente encontrar uma distribuidora para as nossas músicas, para as minhas músicas estarem tocando em todas as plataformas, enfim. É uma série de coisas que tem um custo bastante elevado, além do custo que eu já coloquei, já investi nas minhas músicas, tem todo esse outro resto aí e que é um grande resto. E que sem isso nada acontece, sem isso eu não boto a minha cara no mercado, sem isso as pessoas não vão me conhecer, não vão me ver e, enfim, é muito importante que seja da minha maneira. Por isso também que a gente está chamando esse projeto de O Prazer é Meu, como eu me coloco nisso. Então, o objetivo dessa vaquinha é complementar dentro das nossas ações que a gente está fazendo, a gente já lançou uma primeira experiência para o meu público, que é uma experiência realmente muito especial, onde eu vou chamar pessoas para participarem de um dance video da minha música de estreia. Então, além do clipe vai ter um dance video, essas pessoas estão contribuindo, vão ganhar um curso para dançar, para aprender a coreografia, para aprender também dicas e técnicas de dançar para a câmera. E, assim como essa ação, vão ter outras, e a vaquinha é uma delas, que a gente está fazendo para uma captação de grana, para a gente poder contar essa história através das nossas próprias pernas, da nossa própria voz, com o apoio de vocês. E isso, com certeza, vai ser uma coisa muito marcante e inesquecível. Vai ser uma história, vai ser um case, e, se Deus quiser, de sucesso, dessa história do prazer é meu. E a vaquinha, então, é uma maneira de a gente pedir a tua contribuição. Pode fazer isso de... a gente sugere, né? Para fazer de duas maneiras. A gente tem dois valores sugeridos, tá? Um de apoiador parceiro do projeto, que é num valor de 100 reais de apoio, e o outro, que é um apoiador VIP do projeto, que é a partir de mil reais. Essas são duas sugestões, mas eu acredito que valores diferentes disso também podem ser negociados, aplicados aqui no site da vaquinha. Esses apoiadores, vocês, no caso, a forma que a gente tem de retribuir nessa experiência da vaquinha é um agradecimento público dessas pessoas em algumas experiências que estão por vir, que são experiências públicas, em redes sociais também. Além da nossa forma simbólica, que a gente quer produzir isso também, que vai ser uma placa de agradecimento, que vai ficar aqui dentro do estúdio do grupo My House, agradecendo você, que é ou parceiro, né? Ou o apoiador parceiro, ou o nosso apoiador VIP. Então, eu quis te contar um pouquinho dessa minha história, para pelo menos você entender o que você está apoiando. Provavelmente você me conhece, para ter clicado aqui, ou me conhece um pouco. Enfim, lá no meu Instagram, Sensor Hip Dance, ainda a gente tem mais vídeos que explicam um pouquinho do projeto, que explicam um pouquinho do meu momento. Esse momento que a gente está chamando de novo. O prazer é meu. E, desde já, fico muito grata se você chegou até aqui nesse vídeo comigo. Muito grata por me ouvir, muito grata por estar me apoiando. E quero que esse momento seja nosso. Isso é muito importante para mim. Não quero que as pessoas só me apoiem, mas apoiem a ideia de peitar ideias. Ideias ousadas, é claro. Então, gratidão, de verdade. Obrigada.